Até que fim, né? Até que fim. Mas em boa hora, né? A gente vai falar do quê? O que você quer falar? Uma jaca. Que jaca é aquela? Dura ou mole? Aquela é dura. É a que eu curto. Já começamos bem. E aí, eu detestava jaca. Você detestava jaca? Mas eu fiquei grávida e queria comer uma jaca, você acredita? E aí, eu não queria aquela mole, porque vira na goela. Aí, veio para a honra e glória do Senhor, a jaca dura de primeira. E eu falei, era essa. Meu nome é Baby do Brasil, também já foi Baby Consuelo. E diz que na eternidade eu vou ter um nome novo. Então, por enquanto, Baby do Brasil para todo mundo. O espelho está no ar. O que é que você quer dizer de novo para o mundo? Que a gente está em apocalipse, que o cajado vai descer, vai ter um arrebatamento, que não sabemos se é nessa geração que a gente está ou se é na próxima, mas que todas as coisas que estão acontecendo estão nas escrituras y-liters. E que o pau vai quebrar. E quem não estiver se purificando dentro do seu caráter, vai rodar. Simples assim, Baby? Simples assim. Barra pesada de uma vez, logo uma cacetada, logo na muleira. Porque se a terra está solta no ar e nós já estamos no sobrenatural, no meio do infinito, a palavra é vai encarar ou vai anestesiar. Não tem explicação, mas tem explicação. Tudo que está acontecendo é o caminho da parada do outro lado. E se a gente não estiver sentado em casa sintonizado, a gente não transforma. Não precisa fazer nada. Tem que sintonizar com a diretoria. Mas não está se falando de religião, está se falando de revelação. Não esquece esse negócio de religiosidade. Porque religiosidade, as pessoas te matam. Por religião, não é de Deus. O amor é, porque ele é amor. Então, quando chega assim para uma pergunta tão matrix, na verdade, né? Porque ela pega em todos os ângulos, né? Ela é quântica, vamos dizer assim. Tem que falar o que está acontecendo. Quem quiser ver, que veja. Quem não quiser ver, quem quiser que se santifique ainda. Quem quiser se perder, que se perca ainda. Essa é a frase, inclusive, das escrituras muito loucas. Quando você fala assim, qual é essa atitude que você acha que a gente precisa buscar para esse tempo que a gente vive? A coisa mais poderosa que existe é o perdão. E é a coisa mais difícil de se dar. Porque é dito que a carne, nós aqui, não perdoa Jamé. Nunca você vai conseguir perdoar ninguém se você continuar pelo sentimento que te ofendeu. Você vai ter que andar de cima e falar, por favor, você que é o amor, me dá a substância do perdão para eu liberar. Mas a pessoa não merece, o outro não merece. Não interessa. O perdão não é por merecimento, é por misericórdia. Porque enquanto você não perdoa, você também está na ponta da corda. É um jogo fila da mãe. Porque, na verdade, você está preso. E o segundo poderosíssimo ato que a gente tem que praticar direto é o arrependimento. Que é envolvido no seu pedido de perdão, pelo que você causa com todo mundo. Você causa o tempo inteiro. A gente não sabe. Peraí, ontem a gente vinha andando na rua, acabou o aniversário da mãe do Sérgio, meu cunhado. Quando a gente viu, tinha um carro caminhando. O cara do táxi estava doido para saber se alguém precisava. E o cara, de repente, eu falei, gente, a gente não deu a menor atenção. Tipo assim, bateu no meu coração que eu devia ter dito para ele, muito obrigado, amigo. Sacou? As coisas estão diferentes. Essas coisas estão acabando. Mas a gente vai ter que resgatar. Se a gente mudar um pouco o pensamento e amaciar, entendeu? A queda de todas as coisas com perdão e arrependimento, a gente entra num outro nível. Que é o nível que não é o carnal. Ah, mas o carnal... Não, eu estou falando de reações onde você não tem saída. Te feriu, você vai dar o troco. Você está aqui, você está nesse nível. Não, sai desse nível. Tem saída. É Matrix. De Deus. Baby, me diz uma coisa. O Pedro, fala um pouquinho desse projeto, que era uma época que você não estava cantando algumas músicas, não é isso? Você não estava afim de alguns encontros. Sim. E de repente o Pedro te fez uma provocação. O que é que fez você aceitar? Foi assim. Três ou quatro anos antes, eu estava só como pastora, ou melhor, só como popstora. E eu avisei para a igreja que eu estava cuidando, que Deus tinha me falado que ia reenviar para o secular. O secular é esse nosso lado, de séculos em séculos. E o gospel seria o Godspell, né? É um que, tipo assim, é o da adoração. Então, a exaltação é, não que seja dividido, mas para explicar. Então, você vai trabalhar no secular, você vai adorar no gospel, entendeu? Então, tipo assim, quando isso aconteceu, foi numa virada de ano, quando eu estava orando, porque eu faço a minha virada de ano sozinha às seis horas da tarde, na virada do dia. E depois, à meia-noite, eu faço de novo com todo mundo, papapá, papapá. E eu estava fazendo essa virada quando eu ouvi ele falar comigo, que ele ia me mandar de volta e que haveriam coisas que iam acontecer, que seriam feitas, para que as pessoas também de uma certa forma, me conhecendo dessa maneira, pudesse compreender também que ser cristão com Cristo não tem nada de caretice, né? E só que eu não sabia por onde viria. Quinze dias antes do Pedro me convidar, veio um grupo super secular e gospel ao mesmo tempo, pessoal da igreja, mas também trabalhando com eventos, com shows, e me fez a proposta. Para eu fazer uma turnê, que eu podia fazer do jeito que eu quisesse, cantar o gospel no meio, não cantar o gospel no meio, o que eu quisesse, mas que eles queriam fazer essa turnê comigo. E eu fui para o meu joelho. É o senhor que está mandando? Porque eu tenho essa parada. E não tive aquela resposta que eu queria. Eu falei, ah, então não é, né? Eu vou ficar quieta. Não é, não é. Passa quinze dias, vem o Pedro. Ô mãe, você topa? Eu falei, ih, Pedro, interessante, hein? Falei, olha aí. Falei, vamos fazer o seguinte, eu vou orar, tá? Eu contei para ele que eu ia orar. E ele olhou para mim e falou assim, ai mãe, mas você acha que Deus vai querer que uma mãe toque com o filho? Eu falei, eu acho que ele vai querer. Mas eu vou ter que orar, porque é desse jeito que a sua mãe é. Eu vou lá falar com ele. Se for, é. Não é porque é o filho ou deixa de ser o filho que eu vou mudar o plano dele. Porque nós vamos se dar bem. E se for dele, vai ser o maior sucesso. Porque Deus não entra para perder nunca. E Deus não respondia, não respondia. Até uma hora que eu falei, Deus responde ou eu não estou conseguindo ouvir? Será que eu estou achando você tão muito louco que... Não estou acreditando. Até que ele respondeu. E tudo que a gente fez foi muito bacana. Deu muito certo. E foi para mim uma delícia, né? Ter aquele menino que nasceu na minha barriga. Que eu vi crescer. Dê a guitarrinha, eu e o pai primeiro, que ele entrava no show. E ele só entrava se a gente anunciasse. Bem pequenininho. E de repente a gente estava ali no palco trazendo os sucessos. Do pai dele e eu. Porque ele estava na maior emoção com isso. E ele preservando os arranjos e colocando coisas dele. Quer dizer, os arranjos novos têm as coisas do pai, as coisas dele. Quer dizer, toda uma mesclagem linda. Quando você voltou, eu via você com tanto prazer. Você viu? Eu tinha muito prazer. E eu fiquei pensando, não fez falta? Principalmente... Ah, naquela época toda? Quando você deu uma pausinha. Sabe por quê? Porque eu, pelo menos, que não vivi... Sei. Aquele momento ali dos novos baianos. Todas as imagens que eu vejo, eu vejo muita alegria, muito prazer. E eu me transporto para aquele lugar. Imagino que seja um lugar de muita intensidade. Muito. Não fez falta na pausa? Não, porque tudo que foi vivido, foi vivido muito intensamente. E a minha entrada com o senhor foi porque eu tive coisas muito poltergeist que aconteceram na minha vida. Tanto que eu vou ter que escrever um livro, não tem jeito. Chama, não vai ter bunda mole no céu, só casca grossa. Peraí, bebê, estamos falando de Deus ou não? Peraí. Porque é o paraíso, bicho. Não vai ter bicão nenhum, todo mundo vai ser cascudo. E aí, tipo assim, tem que ter, porque as pessoas me perguntam de tudo. Mas o que aconteceu vai estar ali. Aconteceram coisas absurdas. Até porque eu cutucava muito esse mundo espiritual. Desde que de pequeno eu venho cutucando. Eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu não sou aquela pessoa que fica, Ah, quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Não, eu quero saber quem nasceu primeiro. Sabe aquela coisa? Uma loucura. Mas é o meu talento isso, de caçar isso. Não me deixa atormentada. Pelo contrário, eu vou tendo paciência de descobrir, entendeu? E todas as vezes que eu entrei em qualquer coisa, foi inteira. Então o góspio na minha vida não é um góspio mercado. Tanto que você vê que ninguém conseguia me ver. Porque eu poderia ter entrado no mercado de disco e, buf, vendido milhões. Quando eu vi que isso podia acontecer, eu segurei. Por quê? Falei, porque se eu fizesse aquele movimento, eu me lembro que saiu em várias revistas. A Baby Agora entrou no mercado que ela vai vender. Eu falei, hum, vai arrebentar com a minha verdade. Porque eu não entrei pelo dinheiro. Eu não entrei por isso. Eu não entrei para vender o CD. Eu entrei porque aconteceram coisas comigo. Eu tive um arrebatamento. Eu fui levada lá para o outro lado. Eu conheço a parada. Eu estou mais aqui de comprar. E quando você fala arrebatamento, fui levada para o outro lado. É uma coisa simbólica ou é uma coisa de sensação, Baby? É uma coisa verdadeira. O que que é isso, né? Eu queria conhecer o outro lado a vida inteira. Então, no dia que a gente foi orar a primeira vez, que eu ia fazer 31 dias, uma hora por dia com Deus. Eu achei que era muito tempo quando você fala uma hora, parar todo dia uma hora para falar com Deus. Tinha acontecido uma parada que me apontou para isso. Fala, Baby. Não dá. Vou tentar devagar. Porque é muita loucura, Baby. Ai, meu Jesus Cristinho. Que maravilha. Ai, Deus do céu, meu Deus. Bom, aí, o que que aconteceu? Veio essa uma hora, na hora que eu estava com os dois intercessores, já pulando tudo para essa uma hora, foi que eu... Sabe aquele negócio de cair no chão que a gente vê? Que a gente fez com que está todo mundo mentindo? Eu caí. Falei, ih, eles caem mesmo. Pá, quando eu caí, eu subi. Aí foi a coisa mais linda do mundo. Aleluia. Sensação física. Eu não sentia meu dedo, eu não sentia mais nada. Eu só senti um amor que eu nunca vi isso na minha vida, jamais. Olha, existe mais entre o céu e a terra do que a nossa van filosofia, já dizia Shakespeare, né? Que o cara deve ter tido também um arrebatamento. E não contou. Essa é uma das missões. Conta, baby, conta, tá? Eu conto, vai devagar. Ai, meu Deus do céu. Então tá bom, então conta e canta também. Canta mais uma para mim. Canta mais uma? Deixa eu ver. Uma, deixa eu ver qual tema que a gente puxa agora. E se você fecha o olho, a menina ainda dança Dentro da menina Ela ainda dança Até o sol raiar Até o sol raiar Até dentro de você nascer Nascer o que há Quando cheguei, tudo, tudo Tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu mesma Viro os solinhos Poemas para ler com palmas Edmilson Pereira Tambor Não há voz mais longa que a do tambor além do mar Nem silêncio mais amigo que o do tambor O tambor é uma concha O lere pá Que acorda os ouvidos Atravessa as ruas O lere carregado nos braços Em Poemas para ler com palmas O autor entende um fio poético A partir de cinco histórias de matrizes afrodescendentes A capoeira O congado O jongo Os orixás E os viçumos O resultado é um livro Canto e movimento Que convida o leitor e ouvinte Para participar dessas cinco matrizes culturais Poemas para ler com palmas Como é que foi retornar os novos baianos? Foi maravilhoso, né? Tudo começou... Mas foi fácil? Você quis logo? Estava pronta? Emocionalmente? Para mim, eu estou sempre pronta emocionalmente Eu trabalho muito bem sob pressão Fora da pressão Eu fico tão chato Sabe? Mas é estilo, né? Se eu fosse um nadador Eu seria de explosão Sabe aquela coisa? Tudo mesmo para seis filhos Não podia ser dois, três, quatro, seis? Comida, comida Fazer uma roupa, roupa Com anel, anel Pulseira, pulseira Eu falo, meu Deus Por que essa tapatura? Não fica clean nem um minuto Brasil Esquinar os nossos bandeiros Iluminar os terreiros Que nós queremos sambar A gente nunca sabia quando isso ia acontecer Até que veio um convite da Rosi Lima Do Teatro Castrual Para a gente fazer a reinauguração da Concha Eles iam fazer um festival incrível Mas eles queriam de qualquer jeito Não, a Bahia não queriam de qualquer jeito Isso é legal porque a Bahia Tem uma relação com a arte muito bonita É talvez o estado que mais invista Que mais respeite isso de uma maneira sensacional Os seus próprios artistas E a gente fez muito a Concha Acústica No tempo da Concha Eu dei mamar para a minha filha mais velha Ali dentro daquele pedacinho pequenininho Que era o camarim Que não era nem um camarim Era um, sei lá Uma saleta para qualquer coisa que você quisesse fazer E aí Quando ela falou nisso Eu falei Me liga também o Paulinho nessa mesma hora E ela liga para ele Liga para mim Ele falou Ah, a única que vai juntar isso Todo mundo é a baby Paulinho falou Aí eu falei Ah, Paulinho Tá bom, comigo mesmo Vai ser ótimo Eu Eu, eu gosto de morar com todo mundo junto ao mesmo tempo Fazer umas brincadeiras dessas, né Aí eu liguei para o Moraes Liguei para o Pepeu Fui indo devagar Aí todo mundo Como é que está a sua agenda Tal Não, tem isso aqui Pá E tem esse cachê aqui Pá Vamos fazer um jantar lá em casa Aí, sabe aquela coisa gostosa Aí começamos a dar risada No primeiro jantar Parecia que a gente nunca tinha se separado As gargalhadas As conversas As brincadeiras Parece que daquele dia que parou Colou Lembrou-se de tudo igual Virou uma coisa de louca Era para ficar três, quatro horas juntos Amanhecemos o dia As gargalhadas Renasceu no coração de todos nós Aquele desejo De continuar dando aquela risada Que era a risada em família De uma família que se reúne No meio da sua vida Que ninguém praticamente tinha nascido Só o Pepeu O Jorginho e o Didi Que eram da mesma mãe Do mesmo pai Mas os outros Foi Deus que reuniu Foi uma coisa linda Aí Achei que tínhamos Convencer todo mundo De gravar um DVD Que era o primeiro DVD Do Noro Baiano E aí todo mundo topou Ficou todo mundo muito feliz E vieram duas propostas E uma delas era da Ação Livre Que fazia 50 anos E eles tinham Um desejo enorme De comemorar E nós fomos o primeiro Cast Da Ação Livre Com o João Araújo Pai de Cazuza O João era com a gente Na RGF Mata A gente tinha O Ferro na Boneca Com eles Que foi o primeiro Aí ele vai Para Ação Livre Abre aquele selo E puxa a gente 50 anos depois A gente vai Comemorar os 50 anos E a gente se encontra Na sala João Araújo Foi tanta emoção A Ação Livre Nos recebeu Foi uma festa absurda Balões com tudo Com tudo Então Nós entramos com muita alegria Gravamos com a Andrucha E lá na frente A volta da gente É com Todo mundo Numa casa Um mês Morando junto Que eu já deixei Tudo reservado Porque eu não vou Abrir mão disso Mas vai ser nos mesmos moldes Não Vai botar o dinheiro Na maçaneta Pode ser Porque já está tudo garantido E aí a gente vai fazer Um disco de inéditas Vamos começar a compor E vamos gravar Todo um reality Para as pessoas Terem aquilo depois Como vídeo e DVD Daquilo tudo Que eles vão ver A gente comendo Falando Brincando Aquelas coisas todas E compondo E tudo Que eu acho que É um legado Junto com esse Que a gente fez Acabou chorar Os novos baianos se encontram Acabou o choro Todo mundo queria estar aí E agora vem esse segundo pedaço Essa segunda parte Para todo mundo ter E aí Seja o que Deus quiser Porque é o resgate também Da história de cada um de nós Como a gente chegou Como a gente veio E é uma coisa maravilhosa Porque foi num tempo Tão doido Politicamente E a gente está num tempo Doido politicamente A hora que volta Você vê que Que sincronicidade Para trazer uma brasilidade Uma alegria Começamos falando De apocalipse E vamos terminar Falando de quê? Qual vai ser Sua última fala? Olha Vamos falar desse Brasil De uma maneira Assim Matrix Essa maneira é louca Todo dia eu estava no show E todo mundo começou A gritar A gritar A gritar A famosa frase Fora Fora Eu parei e falei assim Gente Tudo o que a gente quiser Que aconteça A gente precisa Colocar isso Na mão do autor De todas as coisas Parece um papo louco Mas é um papo louco Não só parece como é Mas você tem que testar Às vezes você está ali Desesperadamente vendo A gente está vendo Por exemplo As causas De todos os problemas Nós estamos vendo Tanta corrupção Que está sendo Trazida à tona Que bom As pessoas falam para mim Está vendo que absurdo Eu falei Não, eu estou vendo Que maravilha Porque todas as gerações Que estão aí A galera que está crescendo Por exemplo Está vendo que o crime Não compensa Finalmente nós temos Uma nação Que está começando A bater dura Em cima de tudo Que é errado Que bom Nós não queríamos isso Então como diz o Einstein Pensamento é matéria O que nós queremos Como nação Vamos começar a agir Na cabeça Não ficar no ódio Na raiva Não, vamos pensar Vamos orar por isso Que Deus Deus, autor de todas as coisas Tu queres um amor Você não sabe quem é Vai falando Fala do teu jeito Aí eu quero Você pode aparecer para mim Quem é você Pô, tem dó, né Pô, tem um pouquinho De misericórdia Olha a gente aqui Nesse planeta louco Tem que ser assim Entendeu Ei, ou Hello, está me ouvindo Hello Peraí Dá para você mudar o cenário Você imaginou todo mundo Pensando desse jeito positivo Vai mudar Vai acontecer Porque se pensamento é matéria Até o Albert Einstein Provando E provocando na gente Esse tipo de pensamento Pô, vamos começar a pensar positivo Geral O Brasil está mudando Sim O Brasil é outro Sim Vai cair tudo que está errado Vai Já caiu E o Brasil novo Maravilhoso Olha aí Tem uns caras jovens Que estão já mudando as regras Olha aí Isso é apenas o começo Agora nós vamos começar a ficar Que horror Está vendo que problema Não, resolve aí Nós estamos apontando Para um futuro de bênção E no meio do apocalipse Quer dizer Não se sabe a hora do arrebatamento A qualquer hora Não se sabe que trombeta estamos Mas sabemos que Depois de tocar A sétima trombeta Depois Depois de abrir O sétimo selo Depois Depois Vira Virar 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 Ele virar Nem Spielberg, hein? Sim, todo olho verá Vai Essa é uma goce, viu? Da Baby Da semana que vem Olha aí os BEM TV's do canal Brasil Em seu hábitat natural Espera aí O narrador chamou a gente de BEM TV? Estou ligado É porque os humanos acham Que o som que a gente faz É BEM TV Isso não faz o menor sentido Eles não sabem Que o que a gente fala é Imagina o dia Que eles descobrirem Que a gente está o tempo todo Falando Ha, ha, ha BEM TV Tá, chega Já deu Tchau Tchau